Música Fala galera da Joinville Gamers Aqui quem fala é o Jean E hoje eu estou aqui em Ghost of Tsushima Pra trazer uma dica pra você que quer Platinar este jogo É isso aí, esse jogo fantástico Que eu, eu que nunca tinha Platinado um jogo, vou mostrar pra vocês aqui Eu platinei Ghost of Tsushima Você pode ver aí, eu estou com todos Os troféus Aí estou ali com 100% bonitinho E hoje eu vou te ensinar a pegar um troféu Que cara, é bem Complicadinho de se pegar É um dos troféus mais escondidos Eu diria assim, que ele não tem muita informação Que ele pode te dar Vamos procurar aqui O nome dele, e ele foi o que eu mais Demorei assim, um dos únicos troféus Que eu tive que realmente entrar na internet E ver, pô, o que ele quer dizer com isso Eu não estou entendendo, eu sou meio burro Então eu estou fazendo aqui essa mesma coisa Pra vocês, pra explicar pra vocês De um jeito bonitinho Eu só encontrei em inglês ainda Essa explicação É bem estranho Mas está aqui, é esse troféu Chama Cosplayer do Clã Cooper É esse aí o nome E está ali E a única coisa que ele está escrito ali Pra você pegar ele é Vista-se como um ladrão lendário Isso aqui é o que? Como você pode ver ali pelo troféu É uma referência aí É um fanservice É um negócio ali que eles colocaram Um easter egg de Sly Cooper Que é um jogo antigo da Sucker Punch Aí vocês sabem Ela fazia a franquia Sly Cooper Aí para o Playstation E eles botaram aqui Uma... um easter egg aí Que você tem que se vestir Como o Sly, né? Que é o personagem, o protagonista Dos jogos do Sly Cooper, tá? E pra você fazer isso Você precisa pegar Alguns certos itens aí Pra você se vestir Aí Em Ghost of Sishima, né? Então vamos lá Vamos mostrar pra vocês aqui Onde a gente pega o primeiro item A gente precisa pegar uma espada Uma máscara Uma bandana E uma cor de roupa É basicamente isso aí, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer É pegar aqui a espada Eu estou aqui já mostrando pra vocês A espada está neste pilar aqui, ó Vamos dar um zoom aqui no mapa Você está vendo? Nessa região aqui, ó Na região já do gelo, né? Na terceira região do jogo que você joga Então até aqui nessa região de cima Pode ver que o mapa é gigante, né? Então ela vai estar aqui nessa região, ó Na terceira E você vai ter que vir aqui, ó Nessa parte exata aqui do mapa Dá uma olhadinha aí E você vai vir neste pilar Vamos mostrar pra vocês Como é que faz pra chegar neste pilar Chegando aqui nessa pradaria Aqui nesse lugar de gelo Eu não sei nem se é uma pradaria Eu ouvi essa palavra E falei Você vai correr a cá Vamos vindo aqui Eu já estou cá Essa roupinha que eu estou aí É a roupinha que você ganha Quando você platina o jogo, tá? Bem, sei lá Parece da mangueira, né? Roupa da mangueira aí O Jim vai desfilar na mangueira Com certeza Então você vai andando Vai vindo por aqui Se você ainda não tiver acessado esse pilar Talvez você já tenha E daí você já vai ter a espada com você, né? Aí você vai vindo aqui Show de bola Espreme-se Ali Aí vai passando também Dá pra ver lá, ó Tá lá o bagulho Tá lá o bagulho E daí você pode vir descendo aqui Pra você não morrer, né? Se você tiver habilidade Como eu já tenho aqui É só você correr, ó Pum Pulou Bolinha Dá uma girada Você não toma dano Aqui você vai pular E pular Pular E você vai chegar nesta cordinha Chegou na cordinha É só andar na cordinha Bonitinha Bem fofinha E você vai passando A cá Vai andando aí na corda Eu queria ter essa habilidade, mano Com esse meu peso Que a corda ia afundar lá embaixo, tá ligado? Mas aí você chega aqui E vai estar aqui a espada, tá? Eu já tenho ela Vou mostrar pra vocês agora Qual que é a espada E a gente já vai equipando aqui Conforme a gente vai pegando os itens Você vai vir aqui E você vai procurar a espada Chamada Espada Do Como é que é? Do Tanuki, né? É isso aí Cadê ela? Não é essa do Tanuki Tem várias do Tanuki aqui Cadê a espada do Tanuki? É essa aqui, ó Tanuki Astuto Esse é o nome para o samurai Que não faz amigos nem inimigos Apenas causa destruição E daí você equipa ela Bonitinha Pode ver que ela parece o quê? Ela parece o rabo Do Sly Cooper Quando você for olhar E você coloca assim de lado Aqui não dá pra ver Que eu tô com essa armadura Que tem uma capa e tal Mas tá ali a espadinha Do Sly Cooper Então essa é o primeiro item Que a gente precisa pegar Agora vamos lá ver Como é que a gente pega a máscara Pra pegar a máscara É muito simples Você vai precisar virar aqui Nessa também região do gelo É aqui, tá vendo? É nesse aqui Que você encontra no meio da história Esse local Você vai abrir aqui Junto com a Yuna Então você vai abrir Depois que você abrir aqui O templo de Yogako Acho que é assim que se fala Você vem nele aqui Dá o teleporte Aí bonitinho para ele Faz o fast travel E daí você tem que vir aqui E encontrar esse prédio Tá vendo? É o prédio mais alto Que tem aqui nessa cidade Chama uma pagoda Isso aqui Olha só Aqui também é cultura E você vai ter que escalar ela Como é que eu escalo ela? Não tem lugar para escalar Que esquisito, né? Mas é só você vir aqui Você vem em uma das esquinas Pula Aperta o R2 E aí você vai escalando bonitinho Sobe daí E vai subindo do mesmo jeito Tá vendo? Subiu Pula R2 Sobe Beleza Sobe Pula R2 Subiu Pulou Foi Pulou R2 Chegou aqui E vai estar aqui Agora não está mais Mas vai ter uma flecha aqui E na flecha vai estar pendurada A bandana bonitinha Que a gente vai utilizar agora Que é esta Bandana show de buela Aqui Que é a bandana Cadê a bandana do fantasma? Não é Vamos lá É a bandana De cama curvo É isso aí Essa bandaninha Você pode ver ali Que tem o símbolo também E as cores Do Sly Cooper Tem o Como é que é o nome? Tipo o cajado que ele tinha E está ali bonitinho Essa é a bandana Que você tem que pegar aqui Suave Neste lugar E cara Aí é basicamente Isso Tá? Aí esses são os dois Itens que você precisa Realmente vir em um lugar E pegar Que você não vai conseguir Fazendo missões Aí né Você tem que explorar o mapa Para acabar pegando eles É E depois de você Pegar os dois O que você tem que fazer Agora eu vou mostrar Para vocês aqui Deixa eu cair aqui Bonitinho Vamos cair Cai Joga Beleza Bonito Vamos cair de novo Então E aí é basicamente isso E para você terminar As duas outras coisas Que você precisa pegar São fazendo missões Tá? Então eu vou mostrar Para vocês aqui Vamos entrar aqui no menu E mostrar A máscara que você vai pegar Você vai ganhar Naqueles altares de donativos Tá? Que vocês pegam aí Durante o jogo Então você tem que ir Completando missões E eles vão te dando Isso aí Não tem exatamente Qual missão você precisa fazer Para te dar Essa máscara Mas é uma máscara Que é bem fácil Você pega bem no começo Que essa aqui É a máscara do ladrão Tá vendo? É uma máscara preta Você pega ela Você veste ela Aqui tá bonitinho Esse é o combo E para terminar Você precisa da armadura E a armadura É a armadura De Gosaku É isso aí É uma das armaduras Que você pega Quando você Faz uma missão extra Vou mostrar aqui Para vocês Qual é a missão extra Que você precisa fazer É um conto mítico Tá vendo aqui? Chama Cadê aqui? Gosaku O imbatível Tá vendo ali Que o prêmio É a armadura de Gosaku Então você ativa Essa missão extra Aqui É uma daquelas missões azuis Azuis Na verdade Do conto E você precisa derrotar Algumas fazendas Vou mostrar aqui no mapa Para você Aqui nessa região Lá de baixo Você tá vendo que vai ter Essas fazendinhas Tá vendo? Fazenda Iagata Essas que tem esse símbolo Que é uma peninha Tá vendo? Que é uma folha Na verdade Não é uma pena Você vai derrotando Todas essas Esses lugares Vai liberando E conforme você for liberando eles Você vai ganhando algumas chaves E quando você ganhar Seis chaves Você vai abrir A missão Lá Azuzinha E você tem que completar ela E daí quando você completa a missão Você ganha a armadura Do Gosaku Aí beleza? Então é isso E quando você se vestir Com todas essas roupas Tá aí Essa é a roupa Que você precisa estar vestido Para conquistar O troféu Que eu tanto falei pra vocês Quando você tiver vestido assim Igual eu Você vai receber O troféu Vai aparecer aí na sua tela Bonitinho E é isso aí Vamos mostrar de novo aqui Rapidinho pra vocês O traje É a bandana De cama curvo É a máscara Do ladrão É a armadura de Gosaku E a armadura de Gosaku Com o guardião Do oceano A cor normal É essa aqui Que vem na armadura de Gosaku Você precisa comprar Você precisa comprar Essa cor aqui Num vendedor lá normal Que você sabe que compra Com as flores Você junta 10 flores E daí você vai e compra A maioria dos vendedores Depois que você abrir A armadura Eles vão vender Essa coloração Então precisa comprar ali Guardião do oceano É o nome da coloração E depois disso É só você colocar A espada Que a gente pegou lá No começo do vídeo A espada Do Tanuki Astuto E pronto Pronto Você conseguiu A conquista Ou a conquista não O troféu Mais complicadinho Aí aqui Do Ghost of Tsushima É um jogo bem fácil De você platinar Então esse é um dos troféus Que tá mais escondido Então é isso aí cara Faz aí pra você Se você gostou Por favor Não esqueça aí De deixar aquele joinha maroto Deixar aquela sua opinião Marota aqui Sobre esse jogo Que eu achei fantástico Platinei Como vocês podem ver Então é isso aí No mais era isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tão dando bastante zoom aqui Pra olhar a cara de Jin Sakai E sua linda armadura E é isso aí pessoal Não esqueça também De se inscrever no canal Clicar no sininho Pra não perder nenhum conteúdo Que a gente posta por aqui E também De seguir As nossas redes sociais Pra você não perder Nenhum conteúdo Que a gente posta por lá também Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Um abraço pra todo mundo